Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tô aqui eu com meus olhos de vampiro subindo feito louco, né? Por quê? Porque eu tô tirando a cria desses bichinhos aqui. Vou montar um exército desses iotiranos aqui pra enfrentar os boss agora, né? É isso aí. A gente tem que ir evoluindo conforme o arco vai largando as atualizações pra gente, né? Mas beleza. O que nós vamos fazer aqui hoje além de tirar esse ovinho aqui pra chocar? Já tenho um quase prontinho lá no iotiranos desse, também fêmea. Então já tá bem encaminhado pra gente começar o nosso exército de iot. Esse macho aqui que eu peguei eu devia ter gravado pro canal porque foi uma saga, uma saga mesmo pra conseguir domar esse. É um casal de nível 1, 4, 5, né? É só o start. Eu nem procurei status neles, nem nada. Eu só peguei nível alto pra nós começar a nossa genética. Então, eu tava contando pra vocês que foi muito, muito difícil de domar esse macho aqui. Esse aqui que é o macho? É, esse é o macho. Ele fugiu e tava no meio da floresta e quando eu ia derrubar, ele fugia. Eu tava de wyvern e pra manobrar o wyvern... Ai, cadê o ovo? Aqui, vesgo. No meio da floresta é muito tenso. Então, pra vocês terem uma ideia, foi cerca de duas horas que eu levei pra conseguir tamar esse bichão. Tive que fazer uma cerquinha ao redor. Quando ele tava quase tamado, depois de derrubado, veio um cybertooth. Eu tava olhando o status dele. Me deu uma dentada. Com isso, baixou pra 82 o timing dele. A efetividade do timing. Daí, eu construí um cercado ao redor dele. Deixei o bichão acordar. Derrubei de novo. Antes dele acordar, eu tive que forçar este barry nele pra... Pra ele... Acordar mais rápido, né? Sei lá. Enfim, foi uma... Uma grande saga até eu conseguir domar esse bicho. Mas tá aqui o primeiro filhote deles. Ó, já tá adolescente, tá com 85%. Olha o status dessa fêmea aqui. Com imprinte, né? 54, deu 5 imprinte já. 88.200 de vida. 359 de dano de combate. Esse aqui, vamos ver o que vai nascer. Tomara que nasça mais uma fêmea pra nós poder ir aumentando cada vez o nosso... O nosso exército de tiranos. Então, deixa eu ver se tem carne aqui. Beleza, tá tranquilo. Bom pessoal, então, o que a gente vai fazer hoje? Eu tô aqui, nesse vídeo, mas pra dar uns avisos pra vocês a respeito do futuro dos servidores. Como eu falei num vídeo anterior, a gente acabou não... Que tava com ideias, né? De transformar em PVP durante um horário, pra não dar wipe, etc e tal. Porque a memória do servidor tava muito cheia nesse mapa de Aisla, né? O que que vai acontecer? Eu já falei isso em chat pra quem joga aqui, mas quem acompanha o canal e não joga nesse mapa, ou não tava online na hora que eu falei, não ficou sabendo. Não vai mudar nada, então, nos nossos servidores. Eles vão continuar sendo PV, certo? E pra nós não ter que dar wipe e não transformar em PVP, e também outra coisa que eu não queria era atuar como ADM, eu já tô, então, sem ADM. Aqui eu só vou atuar como ADM em algum caso específico. Eu sou, digamos assim, proprietário do servidor apenas. Mas não sou mais ADM. Então, eles vão continuar, todos os servidores como PVP. Tá rolando uma vaquinha que já tá com quase 100% de contribuição pra gente comprar mais uma memória. Que vai suportar o nosso quarto servidor que tá no cluster aí, que é o Ragnarok. Que já tá também na mesma configuração que os outros três mapas. Já tá no cluster, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô no Eisner, né? E aí a gente tem também aqui os outros mapas do Ragnarok, que tá com bastante gente jogando já. Então, esses quatro servidores vão se manter online e pra que isso aconteça, a gente vai botar mais uma memória de 8GB no servidor. Eu já comprei essa memória, quando eu vi que a vaquinha deu certo ali, que o pessoal contribuiu mesmo e a gente já tava com mais de 80%. Eu já fiz o pedido. Então, logo, logo, nosso servidor vai tá com 32GB. Até eu vou botar pra vocês aí um print no meio desse vídeo de como tá o uso de recursos com esses quatro servidores rodando. Então, pode olhar, ó, tive um rollback aqui, fui entrar, não entrei. Isso é falta de memória quando os quatro servidores estão carregados. Beleza? Então, eu vou botar um print pra vocês no final do vídeo de como que tá o uso de recursos do servidor. Agradecer, então, quem contribuiu pra gente aí. Eu lembro os nomes, vou citar agora. É um anônimo, uma contribuição anônima. O Ita, acredito que seja o Ita Lobo, só tá aparecendo o Ita ali. Vanderlei Poo, o Christian Poo, que sempre ajudam a gente também. E o Thiago. Eu não lembro o nick dele no servidor aqui, mas agradecer a esse pessoal que contribuiu, então, pra manter o nosso servidor como o melhor servidor arquipve do Brasil, com certeza, né? E, pra finalizar, dizer pra vocês o seguinte, como eu não tô mais atuando como ADM, as configurações dos servidores pra se manter em PVE e se manter sem wipe, as regras, não as configurações, as regras dos servidores, elas existem, mas elas estão dentro das configurações, né? Eu falei isso em live, muita gente não acompanha os vídeos de live porque são vídeos longos, né? Estão falando aqui pra vocês. Desculpa aí. Por exemplo, você não pode construir em áreas que são ricas em recursos, mas isso tá travado nas configurações do servidor. O servidor não vai deixar vocês construírem. Então, vai dizer ali, ó, Slipper, por que eu não posso construir? Não tem pedra, não tem nada aqui, mas tá vermelho. O servidor considera uma área rica em recursos, ou porque cai um airdrop ali, ou tem spawn de metal, spawn de dino, spawn de player. Então, essa é uma das regras. Tá liberado construção em todas as ilhas, menos ilha dos herbívoros, né? Aqui no The Iceman, que é a nossa arena, tá liberado construir nos icebergs. Ou seja, onde não dá pra construir, o servidor vai estar protegendo, né? Obviamente, precisamos manter nosso bom senso de não matar player, né? Porque o servidor PV está subentendido que a comunidade vai ser uma comunidade de gente que não quer treta, né? Então, embora você possa carregar um player e matar ele, isso não é indicado, né? Você vai ser, digamos assim, excluído socialmente da comunidade, né? Ó o bicho comendo ali a animação que ele faz. Então, a regra principal é manter o bom senso. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse pra você. Não mais, é isso, pessoal. Logo, logo vai ter vídeo aí das cavernas. Lá do Ragnarok, acho que hoje nós vamos estar gravando algo nesse sentido e postando pra vocês. Estou falando meio baixo, porque agora são cerca de 8 horas da manhã do domingo, né? E o povo aqui em casa está dormindo. Então, agradecer a você que assistiu até aqui. Pedir pra você deixar seu like, dar uma contribuiçãozinha, se puder, na vaquinha, que eu também vou deixar um print de como a gente está. Agradecer quem já contribuiu. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço do Slipper. Até o próximo vídeo e fui! Um abraço do Slipper. Um abraço do Slipper.